Maçã, fugi, Argentina, verde, nacional Maçã de qualquer tipo e qualidade sem igual Alface, lis ou crespa, roxa americana Tudo quanto é fruta, pera, uva e banana Pão fresco, italiano, pão de forma ou francês Não posso esquecer do meu azeite português Adoro uma picanha argentina ou maturada Picanha nacional, picanha base ou fatiada Leite A ou B, integral ou desnatado Presunto gordo, magro, cozido ou fatiado Aqui eu acho que o atendimento é demais O pão de açúcar é melhor e não custa mais Fazendo minhas compras encontrei tudo o que quis Também o pão de açúcar é o lugar de gente feliz Tchau Tchau, tchau, tchau.